1.400 AM 12 horas e 2 minutos Você que faz parte do Clube da Fraternidade acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1.400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir Estamos aqui ao vivo No programa Clube da Fraternidade Você já sabe É este canal de relacionamento E está tocando aqui também Junto no meu laptop Mas já tirei o som Está tocando aqui de novo Ok, tirei o som Isso aí é rede social Nós estamos no AM Em 1.400 AM Como você já sabe Pela rede social Alô! Agora as câmeras estão aqui Na altura da vista Tiramos elas de cima E colocamos na altura aqui Da visão de todo mundo Um grande abraço a todos vocês Que estão nos assistindo pelo Facebook Vocês que estão no AM Clever está operando O Caio ali junto com a Juliana Nas câmeras A Leila no 3386-1400 Nos ajudando e trazendo informações aqui De última hora que o nosso querido Márcio entregou para ela E desta forma o Clube da Fraternidade avança Quero já dar um alô para Duca Mendes Está dando olá O Beto Orlando Olá Beto! Foi o seu aniversário esta semana Beto! Um grande abraço para você! Parabéns Beto Orlando! Muitas felicidades! Ele diz que está ouvindo Moisés Santos Meu amigo Por falar em Moisés Santos Nosso querido Debatedor Palestrante aqui Do Clube da Fraternidade Do Debate na Rio O André Olha só pessoal Atenção Portugal! Atenção Lisboa! O palestrante Moisés dos Santos Fará uma palestra Em Lisboa No dia 4 de maio Que é uma sexta-feira Na Casa Espírita Perdão e Caridade Que fica na rua Presidente Arriaga 124 em Lisboa Horário De 6h30 Às 19h30 De 18h30 Às 19h30 E o tema Não podia ser mais bonito O tema é O amor não tem fronteiras com Jesus Olha só O nosso querido Moisés Santos Vai estar lá em Portugal Ou seja Ele se transportou para outras fronteiras Mas com Jesus no coração E vai falar com o tema O amor não tem fronteiras com Jesus É verdade Moisés É verdade O amor não tem fronteiras com Jesus no coração A todos os nossos amigos portugueses De Lisboa De Portugal De uma forma geral Porque nós temos muitos ouvintes em Portugal Estou sabendo aqui A Juliana Que faz toda a parte de rede social Aqui na Rádio Rio de Janeiro Já nos informou Que Portugal Tem a segunda maior Visitação aqui no Facebook Então você que está me vendo agora em Portugal Um grande abraço Força Dia 4 É isso aí Uma homenagem a Portugal Do Clever E do Clube da Fraternidade Olha que legal Deixa eu tocar um pouquinho Alô seu Alfredo Azevedo De Caxias Mais português Alô seu Antônio Todos os portugueses O seu Alfredo mora aqui em Caxias E o seu Antônio mora lá em Portugal Um grande abraço a todos aí em Portugal Lembrando mais uma vez Dia 4 de maio Sexta-feira No horário das 18h30 às 19h30 Na Casa Espírita Perdão e Caridade Lá na rua Presidente Arriaga 124 em Lisboa Parabéns e boa sorte Moisés Gostaria também de dizer a todos vocês Que o novo quadrinho do Tibúrcio saiu Você que está vendo pela internet Vamos ver se dá para pegar aqui Olha só Esse é o novo quadrinho do Tibúrcio Eu estou mostrando aqui Estou me vendo aqui na tela do computador Dá para enxergar, não dá Caio? Eu acho que dá para enxergar a capa Ah, estou vendo aqui Dá para enxergar um pouco longe Mas dá para enxergar O mais importante é você enxergar de pé Depois que você comprar Quadrinhos Fraternos Ajuda do Invisível Olha, patrocinado pelo Correio Espírita É um quadrinho que ajuda na doutrinação Ajuda a doutrinar as crianças através dos quadrinhos Eu li e é muito interessante o conteúdo desta revista Que o Tibúrcio colocou agora mês de abril Número 4 ele colocou no mercado E olha, se você quer informações e pedidos Fazer pedidos, né? Você pode falar pelo WhatsApp com o Tibúrcio No 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro Anote o celular 99557-0536 99557-0536 Tibúrcio, muito obrigado por enviar os seus exemplos Alguns exemplares, a gente vai sortear A Rádio Rio de Janeiro é parceira do Tibúrcio Assim como a Umen Assim como, deixa eu ver aqui O IEBM, né? E tem mais Tem mais parceiro A Casa Maria de Magdala também E a Livraria Dr. Pena Ribas Um grande abraço ao Tibúrcio e à família toda Que é um trabalho que merece ser divulgado Agora Hoje é sexta-feira, dia 27, né? Você está ouvindo o Clube da Fraternidade Você vai ouvir esse programa na reprise também Domingo às 11h25 Mas hoje, no dia que ele está indo ao ar ao vivo Que é na sexta-feira Nós temos a nova diretoria da Funtarço Reunida nesse exato momento Eles estão ali No Salão Geraldo de Aquino Reunidos Traçando As diretrizes Para a Funtarço E lógico, para a Rádio Rio de Janeiro Para esse ano, né? As ações que são Emergenciais, fundamentais Para que a rádio continue Crescendo e saia dessa crise que o país enfrenta E nós também Então temos ali a nova diretoria Como presidente O nosso Roberto Vitorino Vice-presidente da Funtarço O Valdenir Cruz O nosso diretor tesoureiro Antônio Selente A diretora de marketing A nossa Cláudia Dutra Que daqui a pouco Às duas da tarde Estará aqui fazendo o programa Movimento Espírita em Foco Assim como o Valdenir À uma da tarde Ouvindo você Hoje Uma da tarde E o Marcílio O nosso diretor De rádio difusão O Henrique Fernandes Que é um novo diretor Da rádio Como diretor secretário É o Henrique mesmo Que tem o café literário Agora diretor da rádio Diretor secretário O Eduardo Araújo Do debate na Rio De segunda-feira E do Analisando os Fatos Nosso diretor cultural E o André Monqueiro Também do debate na Rio De quinta-feira E faz outros programas Nosso diretor administrativo A todos vocês Nós desejamos muito sucesso Essa reunião começou cedo Vai avançar ainda pela tarde A importância de fazer parte Dessa equipe de diretores É grande, é enorme Porque são os diretores Que dão os caminhos Mostram os caminhos Que nós devemos trilhar Que nós devemos seguir É lógico que tudo isso Embasado nas conversas Com os ouvintes Com os programadores espíritas Com os conselheiros da rádio Nada acontece sem a aprovação Do nosso conselho O conselho da Funtarço Inclusive a eleição Veio do conselho Foram todos eleitos Estão exercendo Seus cargos de diretores Presidentes Vice-presidentes Depois da reunião Que foi sábado passado No dia 21 Desejamos a todos Muito sucesso Nessa nova empreitada E o Caio está me mostrando A telinha do Do telefone aqui Para me dizer Que tem Facebook Aqui na área Ah Moisés Obrigado Moisés O Beto Orlando Já falei Estou vendo E também ouvindo O Duca Mendes Manda um olá A Sônia Moreira Manda um tchauzinho Para mim A Bárbara Duclos Olá Olá Bárbara Deixa eu ver mais Rodrigo José Nascimento Alô família Rádio Rio de Janeiro Nós da Cruzada Espírita Estamos acompanhando A programação Ô Rodrigo Você vai escrever Igual locutor aqui Hein garoto Quando quiser visitar Inclusive a todos vocês Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Quem desejar conhecer A Rádio Rio de Janeiro Basta chegar Isso Basta chegar Vocês já sabem No nosso Facebook Tem lá o horário Dos programas ao vivo E você pode vir A rádio é pequena Mas nós vamos Atendê-lo Da melhor forma possível Para que você conheça As dependências Da Rádio Rio de Janeiro Que você conhece Você que é Mantenedor Do Clube da Fraternidade Temos aqui também A Maria A Maria Viviane Mandou um olá A Eliana Lili Mandou um olá também Deixa eu ver O que é mais Ah Cristal Rangel Olá Abraços fraternos Cristal Muito obrigado Cristal está sempre participando A Andréia Veiga Mandou um olá Ah Estão mandando aqui Parabéns para o Beto Orlando Que fez aniversário Eu sei que ele fez aniversário Essa semana A Andréia Matos Alexandre do Carmo A Sandra Sampaio Ou seja Tem tanta Sônia Montes Nossa querida amiga Palestrante Espírita Sônia Um grande abraço A Cristiane Veiga Olá Ouvindo vocês Tem vezes que eu Depois eu vou olhar o programa Eu vi isso que eu esqueci De falar o nome De uma opção de gente Tomara que não aconteça isso hoje A Jaira Barbosa Estou assistindo ao vivo Beijos Jaira Barbosa Meus amigos Nós temos o nosso Wagner Que ele é professor E o Wagner Me mostrou Que na casa dele Eles assistem A Rádio Rio de Janeiro Na televisão É Tá achando estranho É porque Ele tem uma TV Que acessa a internet Ele pega Entra na internet No facebook E aparece lá O Cristiano Aparece na televisão dele E assiste ele A esposa E o filhinho Assistindo a Rádio Rio de Janeiro Nos programas ao vivo Você pode fazer isso também Se você tem uma televisão Dessas modernas Que entra na internet Basta entrar no facebook Clicar na opção ao vivo E você vai ter A imagem aqui do estúdio Quero agradecer A Lucimar Do Flamengo Ah que legal Ela manda um excelente Final de semana Prolongado Lucimar Da Silva Nascimento Do Flamengo Obrigado Lucimar Deixa eu ver quem mais Aqui Final de telefone 3456 Vamos ver se tem Ah tem sim Forte abraço A todos da equipe Da Rádio Rio de Janeiro Guilherme da Vila da Penha Alô Vila da Penha Um lugar muito legal Adoro Vila da Penha Tenho muitos amigos aí Inclusive o pessoal Do Caminho do Senhor Olá Olímpia Gastão Que tá dodói Precisamos orar Por ele também E mais um recado aqui Olha Deixa eu ver Final de telefone 9769 Cristiano Deixa Deixo a dica Para Essa nova diretoria A possibilidade de resolver Questões Dos DDAs Que acredito Que já tenha impactado Bastante na receita Da Rádio Rio de Janeiro Sandro de Andrade O diano espírita Paulo Dimas E Madalena Em Bangu Alô Bangu Ô Sandro Essa é uma luta De todos nós Do nosso novo Diretor administrativo André Monteiro Junto com o nosso Gerente administrativo Altair Com todo o pessoal Aqui Da tesouraria Todos da administrativa O William O Márcio O senhor Wilson São todos aqui Estão pensando Como resolver Esse impasse Que nós precisamos Resolver Essa questão Do DDA Que é o débito Direto autorizado Muitas pessoas Estão com essa Informação Na sua conta Bancária Que não deixa Receber O boleto E fora Fora aqueles Que ainda Estão com o CPF Sem atualização Se você Sabe que está Sem atualização Do CPF É muito fácil Basta ligar aqui Para o 3386 1422 Falei rápido 3386 1422 Você fala Com o Cristiano Bernardo Que ele cuida Dessa parte Do banco de dados Do clube da fraternidade E ele vai atualizar A informação Do CPF No seu cadastro Ok Ele está dizendo Aqui Deixa eu ver O Sandro Ele está dizendo Que está fazendo Depósitos avulsos Porque teve Problema do DDA Pô Sandro Muito obrigado Por você também Me lembrar Que esses Que estão com Problema E não estão Recebendo o boleto Nós temos até Diretores da rádio Que por exemplo A esposa Recebe através Recebe o boleto Da rádio Que faz parte Do clube Da fraternidade E deixaram De receber E aí Nós pedimos Dentro do possível Com o máximo Respeito A todos Quem puder Que possa fazer O depósito avulso Para não impactar Tanto Nesse momento Já complicado As finanças Da rádio Rio de Janeiro Porque Eu vou repetir A rádio Rio de Janeiro Ela não pertence A diretoria Não pertence A os conselheiros Não pertence A nenhum Programador Espírita A rádio De Janeiro E pertence Ao movimento Espírita E repetindo O que eu disse Na semana passada Nós temos O tamanho Que o movimento Espírita Quer que tenhamos É a verdade É a verdade Nós temos Hoje 2.500 2.600 Pessoas Que pagam Seu boleto Para que a rádio Funcione E temos Tido Déficit Mensal Ou seja O pouco Economia Que tínhamos Já acabou Então nós Temos o tamanho Que o movimento Espírita Quer que tenhamos Ressalvo Que Muitas pessoas Que deixaram De pagar O seu boleto Deixaram De fazer A contribuição O fizeram Por não Ter opção Quantos Estão Sem Receber Salário Quantos Perderam O emprego E isso Pelo amor De Deus Nós entendemos Perfeitamente Todos nós Passamos por isso Em algum momento Em nossas vidas Ter que contar O centavo A moeda Para poder pagar O ônibus E se perdesse Uma moeda Eu passei por isso Se perdesse Uma moeda Não tinha como voltar Então nós Entendemos Perfeitamente Agora Quantos outros Que nos ouvem Nesse momento Conhecem A rádio Rio de Janeiro Ouvem Os programas De madrugada Fazem Tanta coisa E Ainda não Prestaram atenção Que a rádio Não é De ninguém A rádio É do movimento Espírita Se o movimento Espírita Vamos imaginar Que no dia Primeiro de maio Dia do trabalho O movimento Espírita Do Rio de Janeiro Do Brasil E do mundo Resolvessem acordar Precisamos Divulgar A doutrina espírita Num canal De rádio Pelas redes sociais Vamos ajudar Vamos contribuir Com a rádio Rio de Janeiro O dinheiro Virá para o bolso Da diretoria Do conselho Não São todos Voluntários Repetindo São todos Voluntários Somos auditados Pelo ministério Público E recentemente Semana passada Recebemos a aprovação Das contas 2011 2012 Mas Cristiano 2011 2012 Está muito lá atrás E 2013 2014 2015 2016 2017 Já enviamos As contas Porém O Ministério Público Tem lá Sua regra O seu volume De instituições E fundações A serem auditadas Enviamos Tudo no prazo Correto Todas as prestações De contas Estão lá E todas Sistematicamente Vêm sendo aprovadas Porque O trabalho aqui É muito sério Muito sério Nós não precisamos Ficar falando Isso não O Ministério Público Pode falar por nós Vá consultar Pode ir consultar Não temos medo Não Não temos medo Vá lá e consulte Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Taça Só que eu não sei O CNPJ de cabeça Se não Já até falava aqui também Quer consultar Pode consultar Não tem problema nenhum Porque nós lidamos aqui Com dinheiros De contribuições voluntárias Então Quando o movimento Espírita Entender Que a Rádio Rio de Janeiro É um farol Que ilumina Para todas as direções O conteúdo A doutrina espírita Nós teremos o tamanho Que queremos ter Queremos ser gigantes Queremos ser médios Ou queremos ser pequenos Como somos hoje Isso é o mercado É o movimento espírita Que vai dizer Continuamos aqui Trabalhando Com a mesma seriedade Desde o início Sentei muitas vezes aqui Dividi esse estúdio Com Gerson Simões Monteiro Com outros diretores Com Jadiel Com o Vitorino Já participei aqui De vários programas E todos Com muita seriedade Falam sobre A manutenção Desta rádio Vocês lembram Que há anos atrás Nós ficamos Uma semana Fora do ar Porque deu defeito No nosso transmissor Aí o telhado cai Aí quando você liga Quando você liga no 1400 E não ouve nada Aí as pessoas acordam Porque a rádio Precisa funcionar A rádio Precisa funcionar Isso é muito importante A rádio Tem um custo Anotem aí De 300 mil reais Mês Mês Isso custa Para a rádio Rio de Janeiro Funcionar Fazendo sol Ou chuva lá fora 300 mil reais É o custo Da rádio Olha que nós estamos No osso Nós temos funcionários Fazendo funções Anexas Para poder Reduzir o máximo Eu estou aqui Pintando Um quadro Negro Não Pelo contrário Diretoria nova Pessoal Com muito engajamento Estão em reunião Nesse momento Agora O movimento espírita Precisa Se unir A rádio Rio de Janeiro E nós a eles A nossa parte A gente está planejando Tudo aqui Para Deixar um pouco De só falar E começar a ir também Para estar junto De vocês Porque Não é Para aparecer não É para Divulgação Da doutrina espírita Foi assim que Geraldo de Aquino Pensou Quando criou E comprou Essa rádio Junto ao movimento Espírita Daquela época 1971 Tem muita gente aqui Que está me ouvindo agora Que estava lá Que estava lá Quando Geraldo de Aquino Comprou a rádio Doutor Belo E foi com o dinheiro De quem? Do Geraldo de Aquino? Não Foi com o dinheiro Do movimento espírita Então a rádio Precisa avançar Você ficou assustado? 300 mil por mês? É isso Nós vivemos Com essa realidade E não é de hoje não Há muito tempo As pessoas precisam entender Que a rádio Tem custos Aqui Dentro do estúdio Está cheio de equipamento Tem luzes ligadas Tem um operador Temos funcionários Que precisam fazer Essa rádio andar Agora Isso tudo Tem custo Porém Temos os nossos Mantenedores Só precisamos aumentar Se você não pode Ser um desses Mantenedores Entre nessa campanha Que nós fizemos Que nós pedimos Na semana passada Indique alguém Indique alguém Que você conheça Mas indique Faça a pessoa Ligar Faça a pessoa Se inscrever Não só fale Durante a sessão Ou se você participa Da Casa Espírita Vá lá Durante o momento Daquela palestra Pública Antes de começar A palestra Aqueles avisos Da Casa Espírita Vá lá E fale Rádio Rio de Janeiro A única Rádio Espírita Do nosso estado Você pode participar Quer mais informações Vá no site Da rádio Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Divulgue só isso Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Tudo Todas as informações Estão lá Desejo a todos vocês Um carinho enorme Por todos Desculpe o empenho Aqui O ímpeto da fala Mas Muito obrigado Por ouvirem Quero agradecer ainda A Maria Clarice De Petrópolis Que manda aqui Umas flores E deixa eu ver Quem mais Espera aí Só um pouquinho Cláudio Boa tarde E uma mensagem Que eu não vou conseguir Mas cadê o nome Eu não estou conseguindo Achar o nome Mas não tem problema não Final de telefone 5357 Muito obrigado Eu vou ler com calma aqui E o programa terminou Desculpe o atraso Mas vamos lá Até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa Dirigido aos ouvintes E cooperadores Da Rádio Rio de Janeiro Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte A Rádio Rio de Janeiro